A justiça paranaense soltou a vovó que estava presa após matar um homem suspeito de tentar estuprar a neta de 13 anos que encontra a Fernanda Batistela. Vamos ver. Obrigado, Fernanda Batistela. Vovó Rosilda é o sataná, hein? Olha, mostra ela aí. Ela diz, olha, eu chamei a polícia. E é verdade mesmo. Minha neta já vinha reclamando. A neta mexeu com a família. E por mais problemas que ela tenha, o estupro não é aceito pelo pior bandido do mundo, vagabundo nenhum aceita. Se o estuprador cai no presídio, a vacina está lá. É naquele momento que eu... Histórias e histórias, relatos e relatos do estuprador que pede para morrer. E o cara diz, não, morrer não. Morrer é um descanso. Morrer para você, são férias. Não, 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 não. Você veio para pagar pecado. E Dona Rosilda, a vovó do... A vovó é o cão. A vovó é o cão. Ela disse, olha, ele mexeu com a minha neta. Aí eu chamei a polícia. Ninguém achou, eu disse, eu vou procurá-lo. Aí a vovó partiu para a rua. E a neta disse, bora comigo. Aí, do nada, chegando em casa, estava ele fumando maconha. Em cima de uma árvore, não é? E aí, qual é a tua, véia? Olha, cutucou, né? O caneco da morte, não é? Qual é a tua, véia? O que é que tu quer, véia? Aí ela disse, eu só queria tocar uma ideia contigo aqui. Um papinho. Desce aí para nós conversarmos um pouquinho. Desce aí. Que nada, véia, se eu vou lhe buscar. Desça, menino, não tem bolso. Quando desceu, ó, tamilfaca, 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 e ele morreu. E todos viveram felizes para sempre.